Eu choro O pranto descia no rosto Caindo em gotas no chão Eu sempre a te decaia Com a dor do meu coração Hoje novamente livre Termino o meu processo Família não encontrei Esperando o meu regresso Amigos pra mim não olham Fingem que não me conhecem As portas todas se fechem Emprego não aparece Neste mundo bonitão Onde todos só vemos defeitos Me sinto novamente preso Peras maldades e preconceitos Mas tenho forças pra lutar Mesmo quando o povo me rejeita Porque Deus é no superior Ele me ama, Ele me aceita Porque Deus é no superior Ele me ama, Ele me aceita Eu sempre a te decaia